Mais de 3 toneladas e meia de maconha foram apreendidas ontem à noite por forças de segurança do estado do Paraná, um trabalho conjunto com o pessoal de São Paulo. Gente, a Calona Cardoso conta pra gente toda essa história. Boa noite, Cid. Boa noite a todos. Estou chegando aqui com essa informação, então, mais de 3 toneladas de maconha que foram apreendidas. Como o Cid explicou, essa foi uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal do Paraná com a polícia de São Paulo também, justamente porque quando esse caminhão que estava carregando a droga já passou pela divisa do Paraná pra São Paulo, os policiais perceberam algo que estaria ilícito neste caminhão que estava transportando farinha e então comunicaram à polícia do estado vizinho de São Paulo que conseguiram, então, abordar esse caminhoneiro já na cidade de Assis, que fica bem próximo da divisa aqui com o Paraná. Esse homem, então, ele foi preso, ele tinha 50 anos, aliás, ele tem 50 anos, morador de Tramandaí, a cidade que fica no estado do Rio Grande do Sul, e ele estava, então, transportando essa droga, Cid, mais de 3 toneladas de maconha escondidas ali numa carga de farinha, tudo isso dentro deste caminhão. Então, a polícia do Paraná percebeu ali uma movimentação estranha, acionou a polícia de São Paulo e, felizmente, conseguiram prender esse homem e tirar toda essa droga de circulação, Cid.